O senhor está preocupado ou está preparado para o pinga-fogo? Vamos embora. Bora? Então que roubem os tambores. Chegou a hora do pinga-fogo. Iha! É o meu momento. É o momento Gabi e Gabriela aqui. Te lembra da Gabi e Gabriela? Não lembro. Vamos lá então. Que frase te define? Gato. Frio ou calor? Calor. O que te dá prazer, sensação de bem-estar? Dinheiro. Boa. Teu maior medo? Ser cancelado. Sério? Sim. O que te faz único? O meu estilo de ser. O que te faz sentir frio na barriga? Eu levo um susto. Por amor, você é capaz de? Muita coisa não. Estou bem fraco. Morreu. Qual o pôr do sol mais lindo que você já viu? A beira da praia. É, é, é. A praia é tudo. Qual a sua comida preferida? Eu gosto de uma banana frita, viu? É mesmo? É. Banana frita. É bem simples minha comida. Estabilidade ou desafio? Estabilidade. O que você pediria hoje em dia da lâmpada? Saúde, saúde. Existe algo que você se arrepende de ter feito? Mal negócio só. Qual o seu maior sonho ou objetivo? Agora eu decidi ficar famoso. Boa, gostei, ué. E, muito bem. Esse foi o Piga Fogo com o Queimogato. Antes de nós dissermos tchau, eu quero te agradecer muito, cara, você ter vindo aqui. A gente já tinha conversado, acho que faz uns 30 dias atrás, né, de você vir. Essa aqui é a Hora do Rush, é um programa para a gente bater papo e ter a interatividade com a galera. É um programa que é feito com muito carinho e queria te agradecer mesmo por ter vindo aqui, porque hoje tem uma celebridade, né, pô? E eu que agradeço a vocês pelo convite, sem precisar a gente estar aqui. E quando vocês quiserem vir aqui também para tocar o terror, toda sexta-feira às 19 horas estamos aqui. Vou marcar uma hora para o cabelo ali. Vou pôr uma touca nele. Eu sempre falei para ele na entrevista, a gente pôr uma touca nele com você. Porra, cara, a gente podia fazer e mudar a voz, botar aquele... Não, acho que a voz não, mas só para a imagem dele, né? Pô, fica bacana, fala com ele, é. O cara sempre tem jeito, admiro ele. É, então, olha, eu toco, velho. A gente, pera lá, a mole não aparece. Ele é o cara que pega essa caneca e coloca aqui e faz um meme. Então, fechou, aí. Ele é desse tipo de gente. Ah, fala para ele lá, fala da gente lá, diz que se ele vier aqui, a gente faz todo um processo da chegada dele e tal, sai com cobertor na cabeça, ué, fica... Uma bacana estranha aí. Beleza, então. Cara, não precisa, obviamente, a gente divulgar, mas não vamos perder a oportunidade. Dá o seu arroba para a galera aí. É isso aí, cara. Para quem não me segue ainda, meu arroba é arroba queimogato, tudo junto, queimo com K. Eu não sou a Carol com K, mas eu queito com K. Cada um com K. Cada um tem sua alegreidade. Me segue lá que vai fazer um conteúdo muito superativo. Conteúdo bom para caramba. Um monte de mais da conta, vai. E... E... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.